E nesse dia 2 de novembro, celebrado em todo o país o Dia de Finados, estamos acompanhando aqui, por exemplo, no cemitério central de São Mateus do Maranhão, esse dia com importância da visita de familiares aos seus entes queridos. Logo mais cedo, muita gente se fez presente, mas agora com o sol já castigando um pouco, o pessoal já opta mais para vir já na parte do fim da tarde, onde o clima está mais agradável, mas ainda encontramos algumas pessoas por aqui, outras chegando, e esse dia é importante, é um dia onde as pessoas vão a se nevela, passar aquele momento, às vezes sentado ali ao lado da catatumba, refletindo um pouco, lembrando de momentos que passaram ali junto com seus entes queridos que estão hoje sepultados aqui no cemitério central de São Mateus, e outros que aproveitam desse dia para fazer algum reparo, eles aproveitam para ver ali uma cruz, como é que está a pintura, e de forma que esse dia realmente é um dia especial para essas pessoas. Conversamos, por exemplo, com alguns que estiveram aqui presentes nesse momento, e eles explicam a importância desse dia para eles, e o que representa por estar nesse momento, no dia 2 de novembro, dia de finados, aqui no cemitério central de São Mateus. Estou daqui, todo ano, todo ano, todo ano, moro ali perto, isso aqui é meu filho mais velho, primeiro filho. E aí esse dia realmente é um dia de muita lembrança, né, senhor? É, mãe, conheça a Francisca. Ah, só muita lembrança do meu pai, da minha mãe, muitas saudades. Foram uns pais excelentes, maravilhosos, soube nos criar, né, somos seis irmãos, todos uns filhos honestos, uns filhos bons. É, só muita saudade, só muita lembrança do meu pai. E esse dia também acaba sendo um dia de muito trabalho para vocês, né? É, não, é, só o que a gente tem que cuidar, né, tem que zelar, porque são os entes queridos, né, a gente não pode, não pode parar, não pode deixar, né, de lado. Enquanto a gente, a vida, né, a gente tem que cuidar, que somos filhos, né, que somos... Mas é um dia que marca muito o coração da gente, muita saudade, muitas lembranças, muitas, muitas lembranças. Sim, todos os anos nós viemos fazer a visita aos nossos entes queridos que estão enterrados aqui, que nós não esquecemos, né, estão nas nossas lembranças eternamente. E hoje é um dia especial que a gente vem sentir aquela aproximação, as boas lembranças, e acender a vela para significar que eles estão na luz, né, a luz que nós queremos para todas as nossas vidas, né. Mas também não deixa de ser um dia emocionante, porque é lembrança. É lembrança, porque nós sentimos a proximidade dos nossos entes queridos aí, mesmo mortos, mesmo, né, não estando mais com a gente, mas nós sentimos isso, essa proximidade, né, e essa lembrança agradável que nós temos sempre. Mas hoje é um dia especial para isso, né, e estamos aqui para lembrar, não só dos nossos entes queridos, mas de todos aqueles que estão aqui, alguns que não, que foram abandonados, que ninguém vem mais olhar, não vê, as catatumas estão destruídas, né, mas são lembranças que nós não queremos esquecer dessas pessoas maravilhosas. Você mora aqui mesmo em São Mateus? Nós somos de São Luís. São Luís. Isso. Então, vocês sempre nessa mesma data, vocês estão por aqui? Sempre estamos aqui. Sempre estamos aqui, porque graças a Deus, Deus nos dá condições de vir, e sempre vai nos dar de virmos aqui, todos os anos. Então, ok.